Programa Mania de Médico, apoio cultural, de MED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas, Premium, Diagnósticos por Imagem. Oi pessoal, nesse primeiro programa de 2018, nós vamos fazer algumas retrospectivas. No Enfoco, nós vamos fazer retrospectiva das cefaleias e fique por dentro os relatórios. Quais foram os relatórios mais importantes que tem que dar informações para vocês? No Deu na Imprensa, nós vamos fazer uma retrospectiva sobre acesso à saúde. Quais meios, em que o governante pode fazer em termos de atitude para que o usuário da saúde tenha maior acessibilidade? É agora e eu espero você. Oi pessoal, tudo bem? Começa agora o programa Mania de Médico. Eu sou o doutor Estério Leal Peçanha, o autor do projeto do programa Mania de Médico. Sempre lembrando o seguinte, o programa Mania de Médico é uma produção de uma associação de mídia comunitária da cidade de Caieiras. É uma entidade, o CIP, sem fins lucrativos, que através de parceiros amigos, que vocês observam nos intervalos desse programa, eles patrocinam e nos permite aqui dar informações. O programa Mania de Médico foi dividido em três, quatro blocos. No momento, nós estamos fazendo só três blocos por uma questão de objetividade. O primeiro bloco é o enfoco, que é esse aqui, que é aquele bloco destinado àqueles assuntos master, àqueles assuntos que têm uma extensão de mais ou menos cinco a nove meses, como está acontecendo agora. O nosso assunto no momento é a cefaleia, a dor de cabeça que acomete todo mundo. Nós tivemos a grata sensação de ter feito o nosso trabalho, porque até outra televisão importante, num programa dominical, falou umas duas semanas sobre dor de cabeça. O que acontece? A dor de cabeça, ela atinge uma parcela significativa da população. A literatura fala em torno de 30% da população mundial, alguma vez já reclamou de dor de cabeça. Na realidade, é diferente. Todo mundo sabe que eu atendo uma base de 70, 80 pacientes por dia. Entendeu? Um absurdo, eu sei, mas é essa quantidade de pacientes que a gente já tem. Às vezes, até um pouquinho mais, um pouquinho a menos. Mas a maior parte de queixa é de dor de cabeça. Então, de cada 10 pacientes, 7 ou 8 reclamam de dor de cabeça. Vem a nossa presença, mas eu sou referência, porque eu sou especialista em dor de cabeça. O que é isso? Trata-se do cefaleatro, especialista em dor de cabeça. A nossa pauta hoje é retrospectiva da cefaleia. Ah, infelizmente, o assunto já está acabando. É verdade. Nós já esgotamos todas as nuances e hoje vamos fazer um apanhado. Então, a dor de cabeça, nós vamos começar dizendo o seguinte. Ela atinge, então, a maior parte da população, em torno de 70%, como eu estou dizendo. Atinge maior é as mulheres, uma proporção muito maior em relação aos homens. Ela tem um grande problema de saúde pública pelo seguinte. A dor de cabeça, ela dá prejuízo para as empresas, porque nos Estados Unidos, mais de 10 milhões de dólares mensais. Por quê? Porque o indivíduo pede para sair. Não dá para alguém estar trabalhando com uma baita dor de cabeça, vomitando, tendo crises de tontura, passando mal, tendo flashes de luz. Não dá. Crianças também faltam na escola por causa da dor de cabeça. E o que acontece? Elas são levadas para todos os tipos de médicos, menos o especialista em dor de cabeça. É quando entram aí uma coisa chamada mitos da dor de cabeça. O mais comum é todo mundo dizer que a dor de cabeça é por causa do fígado. Ah, doutor, ele já entra no consultório. Doutor, eu tenho dor de cabeça, mas é problema do fígado. Tomo um mézinho de vez em quando, doutor, e eu tenho dor de cabeça. Acordo no outro dia, tomei um mé, tomei uma cerveja gelada, me desencadeia dor de cabeça. Eu tomo um medicamento para o estômago, para o meu fígado, e aí melhora, que é uma besteira. Não bastasse isso, tem outras. Uma parcela significativa das pessoas diz que a dor de cabeça é por causa da sinusite. Doutor, eu tenho dor de cabeça porque sinusite. O cara tirou chapa, disse que eu estou com aqui uma sinusite, uma coisa aqui, né? Fez esse exame, deu antibiótico, só tem um problema, doutor. Não melhorou. Não bastasse isso, uma parcela significativa também de pessoas correm com o oftalmologista dizendo que tem dores de cabeça por causa de algum problema nos olhos, né? Doutor, é, para cada vista, o oftalmologista viu que eu tenho um probleminha aqui, eu botei o óculos. Só tem um problema, doutor. A dor de cabeça continuou, olha só, eu não sei porquê, tá? Continuando, o indivíduo também, ele diz outras coisas. Ele diz, por exemplo, que a dor de cabeça, eu tenho um problema na coluna cervical, doutor. Minha coluna é toda estragada ali, me dá dor de cabeça, né? Eu não consigo, tá certo. Outros já são mais singelos, né? Fala um outro tipo de coisa. Doutor, eu torço para aquele time do Parque São Jorge, uma coisa horrorosa. Toda vez que ele joga, entendeu? Meu pai já dizia que eu ia torcer para esse time e que ia perder, ia ficar nervoso sempre quando jogava, né? Em vez de eu ir torcer para aquele time lá do Parque Antártico, aquela coisa linda, aquela cor, eu tenho dor de cabeça, né? O que que acontece, doutor? Aí, cara, me diz que eu sou ruim da cabeça. Mandaram eu ir para o especialista em dor de cabeça. Então, você vê que diversos motivos são alegados para o indivíduo ter dor de cabeça. Agora, logo em seguida, eu vou explicar a vocês que isso tudo é uma baboseira, não é verdade. Mas você espera aí que eu já volto. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade com os exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio Cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amique de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site, o www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa, adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Criativa Fórmulas Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas Valorizando a vida Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 E WhatsApp 997609139 Compre também online CriativaFórmulas.com.br Oi pessoal, estamos de volta aqui no assunto discutindo sobre a retrospectiva das cefaleias que já está chegando ao seu fim, esse assunto, né? E nós estávamos no primeiro bloco, nós dissemos que as dores de cabeça têm diversas causas, diversas origens do ponto de vista do paciente. O que acontece é que isso não corresponde à realidade. Então, em primeiro lugar, precisa ser dito que nós temos que definir cefaleias primárias e cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas que são em decorrência de uma alteração dentro do cérebro. Então, na verdade, o que acontece? Uma parcela de pacientes, um número significativo de pacientes, eles nascem com uma predisposição a ter dor de cabeça. Aí ele pode ter diversos tipos mais comuns, que são uma enxaqueca, a cefaleia tensional, a cefaleia em salvas, são cefaleias primárias. Outra parcela de pacientes tem a cefaleia secundária, que é aquela causada por um fator externo. Então, um trauma craniano pode provocar dor de cabeça. Aí sim, uma infecção pela sinusite, por exemplo. E a sinusite, para ser causa de dor de cabeça, o indivíduo tem que estar soltando creme de Dantop. Agora você que está almoçando aí, está indo jantar, aquele amarelinho gostoso, que sai do nariz, não é aquela coisa horrorosa, que dá febre. Você que ia almoçar agora, né? Então, você já deu um apetite a mais para você. Ou você que gosta daquela bomba que sai, aquela coisa amarelada. Imagina só. Então, só é sinusite quando sai a secreção amarelada. E o indivíduo tem febre. Aí sim, você pode dizer. É uma cefaleia secundária. Uma amidalite, uma meningite. Então, a cefaleia secundária é aquela desencadeada, um fator externo. Consequentemente, nós chegamos à conclusão, por exemplo, a enxaqueca, a cefaleia com auras, ela é causada por uma estrutura dentro do cérebro, em que há alterado uma estrutura dentro do sistema límpico, que é a estrutura no meio do cérebro, em que está desordinada. Então, o indivíduo tem uma alteração nessa estrutura que acaba provocando dores de cabeça. Podemos falar também aqui, eu gostaria de comentar na retrospectiva, sobre exames complementares em cefaleia. Teve um programa dominical, passando em uma determinada TV, vou falar o nome, o Drauzio Varela, que entrevistou até uma colega da Escola Paulista de Medicina, muito importante, de muita representação, e foi perguntado para ela o seguinte, tem exame para enxaqueca? Resposta da médica. Não, não tem exame. Agora, eu acho que essa resposta precisa ser analisada de uma perspectiva mais ampla. É preciso deixar claro para o público o seguinte, o que ela quis dizer para enxaqueca, para enxaqueca, para a cefaleia com auras. O que é cefaleia com auras, doutor? São aquelas em que o indivíduo, antes de ter a dor, ele começa a ver aquelas minhoquinhas, ver aquelas alterações, as bolinhas, preto e branco, isso são auras. Tem indivíduo que vê tudo colorido, criança que vê tudo colorido, ou que vê aqueles flashes. Isso são as auras visuais. Geralmente, a enxaqueca clássica, ela é caracterizada por essas alterações, essas auras que nós chamamos visuais. Só que acontece o seguinte, na maior parte das vezes, ou até por uma questão de relacionamento com o paciente, pacientes já chegam no consultório, chutando o pau da barraca, dizendo que ninguém descobre a dor de cabeça dele, e que ele não aguenta mais, eu peço a ressonância magnética, ou a anjo ressonância, a fim de que afastar a possibilidade de ter um aneurisma, de ter um tumor cerebral, uma malformação. Então, eu acho que a partir daí, depois que eu tomei essa conduta no consultório, por atender uma quantidade muito grande de pacientes, resolveu o meu problema. Mas se você perguntar para mim o seguinte, doutor Estélio, e fazendo esses exames, o senhor encontrou a causa da dor de cabeça? Resposta, claro que não. 90%, 95% das anjo ressonâncias, das ressonâncias que eu peço para esses indivíduos, não dá porcaria nenhuma. Então, olha aí, a literatura diz que para 90% das dores de cabeça, realmente não há necessidade de exame nenhum. Claro que, volta a dizer, na minha rotina, eu peço eletroencefalo, eu peço a anjo ressonância, eu peço potencial evocado visual, porque isso dá uma tranquilidade maior para o paciente. Eu percebo que há uma maior adesão ao tratamento. Está certo? Agora, em contrapartida, eu preciso deixar claro que 2 a 3% dos pacientes que tinham dor de cabeça que eu pedi os exames, deram alterado. Então, esses pacientes foram tratados. Mas, aqueles outros que deram normais, apareceram alterações simples, sinais de atrofia cerebral, cisto-aracnoide, que não tem explicação por que ele tem dor de cabeça. Então, conclusão, na maior parte das vezes, realmente não precisa fazer o exame. Mas, na minha casuística, olha que palavra bonita, casuística, na minha quantidade de pacientes, na minha análise, eu peço de rotina e vou continuar pedindo. Pessoal, não sai daí, porque daqui a pouco vem o FIC por dentro. Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados, numa infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem. Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Você está assistindo Mania de Médico. Apoio cultural. DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação. Farmácia Criativa Fórmulas. Premium Diagnósticos por Imagem. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Matéria-prima de qualidade e processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas. Criativa Fórmulas. Valorizando a vida. Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga. Fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online. CriativaFórmulas.com.br A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica de MED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal. Estamos de volta agora no bloco Fique por Dentro. E como já estamos fazendo uma retrospectiva, mesmo passando no início do ano, nós vamos falar no Fique por Dentro sobre relatórios para todo tipo de concurso. Nós comentamos aqui durante o ano a respeito de diversas situações. Que tipo de situação? Situação número um. O indivíduo vem para a gente e diz o seguinte, doutor, olha, eu estou para ser pastor da igreja e eu preciso de um exame do estado mental. Meu amigo, para fazer isso, eu preciso de um exame. Não precisa não, doutor. Entendeu? Não precisa não. É só o senhor dizer aí que eu estou bom da cabeça. Se ele disser que mora lá no Parque São Jorge, já está reprovado. Claro, né? Tem problema da cabeça. Mas a gente tem que pedir para ele. No exame, eu explico para ele. Meu amigo, olha, para fazer o exame de estado mental, eu vou ter que fazer uma análise direitinho. Agora, o problema maior, qual que é? Meu chapa, eu não conheço você. Eu estou vendo você pela primeira vez. não dá para fazer uma análise de um paciente do estado mental dele de em três minutos, cinco minutos. Isso leva um tempo. Você tem que fazer uma série de perguntas para esse indivíduo para você identificar. Então, a gente parte do princípio seguinte, tem que pedir o exame do estado mental, tem que fazer um eletroencefro. Eu peço de rotina, não tem jeito. Porque aí também eu vejo como é que o indivíduo vai reagir. Se vai reagir agressivamente, aí eu já estou fazendo uma análise da mente desse indivíduo, do comportamento dele. Ato contínuo tem uma outra situação. O juiz pede o indivíduo, vai lá, doutor, é o seguinte, eu estou aqui pegando aqui essa criança para criar, veio lá do Nordeste, o pai morreu e eu preciso que o senhor diga que eu estou ótimo. Voltamos a estar caselo. Eu não conheço esse indivíduo. Então, como é que é feito? O indivíduo pede-se ao paciente um eletro da cabeça e se faz uma análise bem aprofundada. Mas para se entender, o indivíduo pode enganar a gente. Então, a gente precisa saber se esse indivíduo é alcoólatra, se esse indivíduo tem crises convulsivas, ele pode surtar. Então, eu preciso mais de um tempo com esse indivíduo. Então, o que é pedido? É pedido um eletroencefalograma dele. Se eu desconfiar de mais alguma coisa, se for, por exemplo, eu desconfiar que esse paciente pode fazer uso de alguma droga, a gente pede exame também. Falando em droga, é preciso deixar claro o seguinte, de outra situação. situação em que o paciente vem para a gente e diz doutor, infelizmente, o senhor não sabe. Eu dei a besteira, a besteira, doutor, porque, meu amigo, de dizer, fui tirar a carteira de motorista e eu disse para o cara que fez uso de um cigarrinho de maconha e fez um tapinha na boneca, doutor. Só uma uma bitola. O cara ainda faz assim para mim. Por tudo que eu mais cegava, você pode acreditar em mim, pô. Entendeu? E o cara mandou eu para o neurologista para eu ter um relatório. Vontade que a gente tem dão uns tapas no cara, no perito de trânsito. Só que eu também fiz essa pós-graduação e eu entendo o comportamento do cara. Aí criou-se uma série de problemas. Quais são os problemas que se criaram nesse caso? Não posso dar o relatório desse indivíduo. No caso específico de paciente que fez uso de entorpecente, vamos ter que pedir, além do eletroencefalo, para ver se tem alguma lesão cerebral, alguma disritmia. Tem que pedir um outro exame. Adivinha qual é? Nós temos que pedir para ele o exame de urina toxicológica. O cara vem para mim e diz assim, ó doutor, a minha carteira, ela é carteira daquela comprada, daquela combinada e daqui a três dias eu vou perder tudo, doutor. Meu amigo, lamento muito por você, mas este médico não vai dar laudo para você sem antes você fazer um... Mas doutor, pô, ia até convidar o senhor para dar um tapinho, fumar um zinho comigo, mas eu estou limpo, doutor. Entendeu? O senhor é chegado num cigarro, doutor? De vez em quando o senhor não põe aquela música, pô, a produção até podia botar, né, como é que é a música lá do Gabriel, o pensador? Entendeu? Pega o cachinho, olha o cachinho, podia botar até essa música aqui, porque não, meu amigo, infelizmente, ou felizmente, eu não uso, não, mas doutor, o senhor parece um cara legal, aí o cara fala do meu cabelo, até cortei, pessoal, cortou demais, mas cortei o cabelo. Pô, doutor, o senhor parece que é da geração James Joplin, fala a verdade, doutor, o senhor não usou umzinho quando eu era jovem, não usei não, eu era cabeludo, sempre fui barbudo, mas não usei não. Aí os familiares entram junto, né, doutor, pelo amor de Deus, doutor, o senhor precisa dar, porque senão vai complicar. Resposta, não posso dar, além de que, para complicar, para, como eu vejo que o cara está criando problema, eu digo, ó, vai ter, senão procura outro médico, pô. Pessoal, eu volto já já para falar para vocês como é que terminou esse assunto. Espera um pouquinho. Criativa Fórmulas, Criativa Fórmulas, matéria-prima de qualidade, processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados. Criativa Fórmulas, Criativa Fórmulas, valorizando a vida, Rua Coronel Afonso, esquina com a Fernando Prestes, Itapetininga, fone 3271-2811 e WhatsApp 997609139. Compre também online criativaformulas.com.br Você está assistindo Mania de Médico, apoio cultural, DIMED, a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes. Grupo Amic de Comunicação, Farmácia Criativa Fórmulas, Premium, diagnósticos por imagem. A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos, uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora, a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança. Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você. Clínica DIMED, se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde. Oi, pessoal, estou aqui para convidar vocês para visitarem o meu site, o www.medicinaempauta.com.br. Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou. Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição. Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer, AVC, dor de cabeça ou qualquer outro assunto. Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site. É fácil, é só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem, a Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados, valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes. Seus equipamentos modernos prezam pela excelência e qualidade nos exames realizados em uma infraestrutura completa, visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários. Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas, Jundiaí e Jaguariúna. Oi, pessoal. Estamos de volta aqui. Nós estamos falando, fazendo uma retrospectiva no Fique por Dentro dos assuntos que mais deram IBOF, que mais as pessoas pediam. E nós estamos falando aqui dos relatórios médicos. Eu estava comentando sobre aqui, para tirar carteira, o indivíduo diz lá que usou uma droga e quer que eu garanta que está tudo bem. Não dá para fazer isso. Nesse caso específico, eu tive vários casos, vários casos desse tipo durante o ano. E eu digo, não, vai, procura outro médico. Porque esse aqui não vai liberar um laudo. se você não trouxer. Então, preste atenção, você aí que já fez uso de psicotrópico, cocaína, fumou uma maconha, coisa e tal, não vai ter jeito. Você vai fazer eletroenceple e vai fazer o exame toxicológico. Agora, eu preciso deixar claro para você uma coisa muito importante. Isso não é exigência do doutor Estélio. Não é exigência do neurologista. Isso é uma exigência legal. você emite o relatório e o colega lá, perito do Detran, ele manda de volta. Então, não tem jeito. Ah, mas tem uma coisa, doutor Estélio. E se eu for em outro colega seu e ele derra o relatório? Então, vai nele, cara. Só que eu não posso. Eu sempre digo às pessoas o seguinte. E eu costumo, ó, eu vou rasgar a sua ficha, tá? Você nunca apareceu aqui. Sou um cara legal. Sou muito legal, cara. Você só tem que entender uma coisa para eu ser legal. O seu direito termina quando começa o meu. E uma vez, como profissional, é preciso deixar claro. Eu sou, as pós-graduações me englobam medicina do trabalho, medicina do trânsito. Se você aparecer na minha frente, eu posso até rasgar a ficha. Agora, dá um laudo falso ou não vou dar. Por quê? Então, se você já fez uso de maconha, você quer me dizer que o senhor não vai fazer de novo? E você quer, e a mãe quer que, eu falei, mãe, senhora quer que eu responsabilito para o seu filho? Tá brincando. Vai procurar a sua turma, pô. Procura outro médico, a senhora vai conseguir. Até com um precinho, bem baratinho, só consegue um laudo. Eu não vou dar. Tá? Outra situação que geralmente acontece muito que eu comentei aqui é pacientes, são os pacientes que têm crises convulsivas. Essas são terríveis. Aparecem demais para mim. O cara tem crise convulsiva, faz uso de caba, mas nunca apareceu na minha frente. São casos que não apareceram na minha frente. Isso é que é o pior. E o que que acontece? Eles chegam para a gente e diz o seguinte, doutor Estélio, meu filho está com uma dor de cabelo, uma dor de dente, uma coisa horrorosa. Só que o dentista não quer tratar o dente da anestesia se o neurologista não der um relatório liberando. Ah, entendi. Ele quer que eu escreva. É, o senhor escreve aí que está tudo bem, porque a dor está muito grande. Não dá para fazer isso, não. Não, por que não? Eu não conheço você. Eu não sei como é que está a dosagem. Agora, por que que os dentistas estão pedindo isso? Então, vamos lá. para você entender direitinho, vai dar uma anestesia no canal. No canal tem nervo. Isso vai levar. O indivíduo pode, dependendo da dosagem e da reação do paciente, ele pode ter crise convulsiva, ele pode ter uma parada cardíaca, e o dentista não tem treinamento para isso, tá? E pode morrer como aconteceu em uma cidade próxima, na grande São Paulo, que eu não vou dizer o nome. Já aconteceu em São Paulo. Então, o dentista joga a bola. Agora, deixa eu contar uma outra, dar uma outra informação para você. Eu também sou cirurgião. Quando a gente quer operar uma coluna, um tumor cerebral, um cisto, uma hérnia de disco, um estreitamento de canal, o que que a gente faz? A gente pede uma série de exames, exames de sangue, colesterol, triglicia, sério, tempo de sangramento, tempo de coagulação, e, sobretudo, o que que a gente faz? Pede uma avaliação do cardiologista. Então, da mesma forma que o dentista, ele é um cirurgião dentista, ele também vai fazer um tratamento invasivo. Então, ele vai enviar uma agulha lá no canal do paciente, para anestesiar, vai pegar o nervo, vai ter que anestesiar o nervo para o indivíduo, o profissional, trabalhar. Consequentemente, como é que a gente procede, então? primeiro lugar, aquilo de rotina. O cara teve crise convulsiva e eu repito aqui de novo, disso que eu estou falando são aqueles casos que não são pacientes do especialista, são pacientes de outros médicos e eu não entendo, eu sempre falo, por que que você não foi lá no seu médico? Ah, doutor, ele disse que não dá não, falar que o senhor é bonzinho, escambal que eu sou bonzinho, eu sou bonzinho, mas eu não sou idiota, tá entendendo? Pode parar. Então, qual é a rotina para... Tá, tudo bem, qual é a rotina, doutor? A rotina é, vai fazer dosagem das drogas que está tomando, vai fazer também eletroencefalograma e principalmente vai até o cardiologista para ter um relatório fazer um eletrocardiograma. Ah, doutor Estélio, mas aí é muita coisa com um simples relatório. Não, simples não, é a vida do seu filho. Então procura outro, pô, já que você não quer concordar com esse médico aqui, procura outro. Por que que vem procurar a gente? Ah, não, porque eu queria, porque a dor é muito grande. Sim, eu estou sentindo a sua dor, mas eu vou sentir dor se algo acontecer. Então, é necessário que você entenda o seguinte, são procedimentos invasivos que o dentista vai fazer, gente, tá? A mesma coisa, só para adiantar aqui um pouco, pegar um pouquinho do tempo, é o caso de criança com retado de desenvolvimento psicomotor. São aquelas crianças de paralisia, cerebral. A mesma coisa, mesmo procedimento. Nessas crianças, ainda tem um adicional. O adicional aqui é o seguinte, essas crianças têm que ser tratadas a nível hospitalar. a senhora aí que tem filho com retado de desenvolvimento cerebral, que tem paralisia cerebral, saiba a senhora que o relatório é para tratar dentro de hospital e não a nível ambulatorial, porque senão vai ter acidente, aí depois vai dizer que é erro médico, dentista incompetente. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco eu volto o modelo na imprensa. Criativa Fórmulas Valorizando a Vida Rua Coronel Afonso esquina com a Fernando Prestes e Tapetininga Fone 3271-2811 e WhatsApp 99760-9139 Você está assistindo Mania de Médico Apoio Cultural DIMED A melhor infraestrutura para acolher seus pacientes Grupo Amic de Comunicação Farmácia Criativa Fórmulas Premium Diagnósticos por Imagem A DIMED é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança Acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você Clínica DIMED se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde Oi pessoal estou aqui para convidar vocês para visitar o meu site www.medicinaempauta.com.br Lá você vai conseguir aquilo que sempre desejou Você vai clicar em torne-se associado e vai conseguir ter um médico 24 horas à sua disposição Você vai estar ajudando uma associação sem fins lucrativos e vai conseguir também tirar todas as dúvidas se você tiver paciente ou parente com Alzheimer AVC dor de cabeça ou qualquer outro assunto Você também vai poder me ajudar e eu te ajudar mantendo esse programa adquirindo um livro ou um DVD no meu site É fácil É só digitar www.medicinaempauta.com.br Especializada em diagnóstico por imagem A Premium conta com o corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes Seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade nos exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem-estar de seus usuários Premium Diagnósticos por Imagem Unidades em Campinas Jundiaí e Jaguariúna Oi pessoal Estamos agora aqui no bloco Deu na Imprensa Esse bloco que também nós vamos fazer uma retrospectiva Nós tivemos diversos assuntos durante o ano de 2017 em que eu discuti aqui a respeito de matérias que saíram em jornais algumas polêmicas mas teve uma que sempre o pessoal pede para eu falar porque eu sou linguarudo mesmo mas sempre digo que a minha opinião é técnica não tem motivação política apesar de me impingire mas ele é candidato a isso é candidato a aquilo não é bem assim não nossa pauta acesso à saúde de que podemos falar saiu até recentemente acho que faz um mês um seminário em São Paulo em que uma multinacional farmacêutica convidou diversos segmentos pessoas representativas de diversos segmentos deviam ter me chamado sabe para eu lá dar a minha opinião acho que eu ia estragar lá o seminário mas foi falado assunto sobre nanotecnologia sobre o custo olha que triste o custo para os planos de saúde está muito com alto custo só não está eles não falaram que aumentam está lá em cima o valor do plano de saúde mas comentário sobre isso comentário também a respeito de das doenças é o tipo por exemplo infeccioso ainda comete muito aqui no Brasil mas graças ao as vacinas as medidas preventivas isso reduziu comentou-se também a respeito da da acessibilidade do paciente porque aumentou em pleno século XXI o que é natural nós estamos caminhando para ter em torno de 50 milhões de idosos no Brasil sobre as doenças degenerativas doença de Alzheimer as demências comuns a falta de memória a doença esclerose múltipla a esclerose lateral miotrófica as doenças da coluna osteoporose então tudo isso foi comentado e que isso ainda é um grande problema para o governo brasileiro e também falou-se na formação do médico só não foi falado a respeito de como dar o caminho das pedras para os pacientes terem acesso aliás a pauta do seminário foi acessibilidade à saúde nós sabemos hoje de o seguinte realidade muitos dos nossos irmãos não tem acesso à saúde pública e por que não tem acesso porque o governo é negligente porque o governo investe pouco na área de saúde e investe mal sem falar que há desvio com o dinheiro vai para determinado canto e desaparece não é colocado é feito coisas que a gente não sabe investe em estrada mas não se consegue tá entendendo outra coisa importante é o seguinte da falta de planejamento se discute muito em como é que vai se planejar e aí nós temos uma realidade telespectador você aí da cidade tapetininga de Guarulhos não é de Caieiras você sabe muito bem não há condições de ter uma de ter acessibilidade à saúde quando a realidade é o seguinte maior parte da administração pública principalmente na área de saúde é política ah doutor tocou na feridinha é verdade meu amigo eu tenho dito isso há anos mas explica direitinho olha eu vou falar olha eu falo você fica minha mulher sempre diz corta o microfone corta o microfone não dá um microfone para esse homem não que ele é um perigo aliás onde eu vou em evento público quando eu chego o pessoal aquele chato chegou cuidado aquele chato chegou aquele médico chato chegou aquele pé no saco chegou o cara fala assim pessoal entendeu porque nas campanhas políticas na campanha para a prefeitura campanha para governador é aquele que ajuda o candidato a prefeito o cara ajudou com dinheiro o cara pode ser um zé ninguém não tem informação técnica nenhuma mas o cara ajudou na campanha do prefeito ou é aquele médico não sabe porcaria nenhuma de administração pública mas o cara ajudou o cara puxou saco o cara atendeu uns 40 70 200 pacientes e ajudou em din din também aí o que que acaba quando a eleição termina o cara é indicado para secretário da saúde aí ele passa quatro anos lá assinando prefeito faz isso meu filho ele vai lá assina faz tudo bonitinho só tem uma coisa né nada inovador nada que você possa aproveitar desse indivíduo também tem que ser dito para não sentar o pau só quem é secretário da saúde que também se o prefeito e eu já fui candidato a ser secretário da saúde e o prefeito disse o seguinte ó não tem dinheiro não tem nada você se vira aí falaram que você é bom administrador espera um pouquinho que eu já volto aí pessoal tá bom só um minutinho volto a falar para você agora eu vou dar para você logo em seguida o caminho das pedras espera aí a dimed é uma empresa que atua no segmento de diagnóstico por imagem e oferece exames de ressonância magnética com equipamentos modernos uma equipe de especialistas altamente qualificada e infraestrutura informatizada e acolhedora a fim de oferecer aos seus clientes comodidade e segurança acesse agora mesmo dimed.com.br e localize a clínica mais perto de você clínica de méd se superando a cada dia para fazer o melhor pela sua saúde você está assistindo mania de médico apoio cultural de méd a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amique de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem especializada em diagnóstico por imagem a premium conta com corpo clínico de médicos radiologistas capacitados valorizando a tecnologia a serviço de médicos e pacientes seus equipamentos modernos preza pela excelência e qualidade com os exames realizados numa infraestrutura completa visando sempre o conforto e o bem estar de seus usuários premium diagnósticos por imagem unidades em campinas jundiaí e jaguariúna oi pessoal meu convite hoje é especial para você da cidade de caieiras franco da rocha e francisco morado o nosso site já está no ar o www.medicinaempauta.com.br se você quiser me ajudar e nós podemos fazer um grande projeto de saúde você clica lá em tornar-se associado segue todos os passos e você vai ter a partir de agora um médico 24 horas para responder e te dar orientações a respeito de saúde além disso no meu consultório você vai poder passar em consultas pela tabela amb em franco da rocha a mesma coisa e em francisco morado a mesma coisa gente você agora não pode reclamar mais você tem um dispositivo em que eu te ajudo e você me ajuda é só clicar no site um abraço pessoal criativa fórmulas criativa fórmulas matéria-prima de qualidade processo de manipulação acompanhado por farmacêuticos especializados criativa fórmulas criativa fórmulas valorizando a vida rua coronel afonso esquina com a fernando prestes e tapetininga fone 3271 2811 e whatsapp 99760 9139 compre também online criativa fórmulas ponto com ponto br oi pessoal estamos de volta no deu na imprensa agora na parte que eu vou dar o caminho das pernas como resolver o problema de acessibilidade ai como eu gostaria de ter acesso a esse esse seminário sobre acessibilidade que vontade que eu estava lá o que eu diria em primeiro lugar primeira coisa que eu diria vamos fazer um planejamento na área de saúde todo mundo sabe isso doutor estético vai mais mais fala ai vamos lá eu diria o seguinte primeiro vamos investir no agente de saúde que isso é lei o ministério da saúde fez esse programa médico da família que funciona bem o problema é que o governo federal fez esse programa mas não dá o dinheiro adequado então a prefeitura tem que se vira nos 30 não é então mas mesmo assim vamos supor que o governo brasileiro Brasília deu dinheiro de acordo o que é que nós vamos fazer nas áreas mais pobres áreas mais pobres atenção áreas mais pobres nós vamos situar o médico de família lá o agente de saúde vai em todas as casas vai pesar as nossas crianças vai ver grande problema do médico de família é a referência várias vezes eu comentei isso em algumas cidades doutor não dá pra fazer isso porque não tem pra onde mandar esse é outro problema tem que resolver o local pra onde vai mandar exemplo a criança está desidratada o idoso está desidratado vai mandar pra onde agora em cidades de até 100 mil habitantes dá pra fazer isso e o estado de São Paulo tem muitas delas então você coloca o médico de família dentro daquele bairro o agente de saúde e vai um clínico geral outro fator importante é o seguinte você nós vamos fazer um cadastro dos idosos os nossos idosos respeito o senhor governante pelos nossos idosos então faz o cadastro principalmente daquelas pessoas da melhor idade que estão com doenças degenerativas saiba você telespectador que tem gente que tem doença de Alzheimer que está com hipertensão então o médico vai lá faz o diagnóstico ele já está com o diagnóstico a família comprova isso e vai uma equipe sempre pra visitar e mais importante tem uma papelada desgraçada pro cara preencher a família fica desesperada atrás de um neurologista de um cardiologista de um reumatologista vamos acabar com isso com o cadastro disso olha como é que é fácil traz isso tudo pra secretaria de saúde e a partir daí chama-se o especialista ele está contratado pela prefeitura então você leva pra ele aí o que vai ser feito você fala com o especialista tem um computador é só digitar toda a medicação daquele paciente daqui a três meses tem que preencher a papelada essa papelada já sai tudo informatizado pronto a família o familiar vai lá pegar e a cada três meses é dado pra ele sem ele sair de casa não há problema não precisa o idoso coitado e a ambulância ir lá buscar ou como a gente sabe que a ambulância na maior parte não vai buscar e aí leva lá direitinho vai um médico lá a cada três meses vê exame de sangue tira o sangue tira a urina vê direitinho essa é a primeira parte segunda parte é a questão dos exames complementares esse facílimo de resolver só não resolve porque não quer entendeu hoje existe um negócio chamado telemedicina meu amigo você põe um médico lá o clínico geral ele não cuida às vezes do paciente que tem problema cardiológico porque ele tem medo ele não pede o eletrocardiograma muitas vezes ele não sabe ver também então como é que você é feito você coloca em rede o cara faz o eletrocardiograma é digital o aparelho ah mas só tem um aparelho balela esse aparelho pode ficar dois dias um dia em cada bairro você faz o eletrocardiograma de todos os pacientes você faz eletroencefalograma desses pacientes tranquilamente e você dá o laudo vem o laudo por telemedicina o custo é baixíssimo então não tenha dúvida outro fator fundamental também é o acesso a emergência quando o indivíduo está lá na sua casa desmaiou o indivíduo aqui você precisa da ambulância você liga não tem ambulância agora tem cidade que o paciente morreu na rua e ficou quase dois dias lá o corpo que ninguém foi buscar e a mielion não foi buscar ou o cara está passando mal tem que botar a pessoa dentro do carro porque não tem ambulância agora pasmo em você o governo federal ele pode implantar o SAMU em cada cidade ele não implanta porque a prefeitura acha caro porque quem tem que pagar a equipe do SAMU é a prefeitura a prefeitura acha muito caro além do governo da ambulância o TI todo equipamento a prefeitura só tem que pagar o salário não tem dinheiro doutor Estete não tem nada o cara desvia dinheiro pra caramba para com isso então está resolvido aí também o problema olha a acessibilidade está certo pessoal então como você vê existe diversos meios de resolver o problema da saúde além de falar também que você pode pagar as consultas dos médicos do município então se você não tem consulta hoje para o endócrino o que você faz você manda para o médico do consultório faz um acordo com ele olha eu diminuo o imposto o ISS que eu cobro de vocês médicos e vocês vão atender uma quantidade X de consulta para a gente está vendo pessoal tem jeito da acessibilidade da saúde os caras fazem seminário para discutir o sexo dos anjos então eu quero agradecer a você com mais mais um programa essa audiência toda que você me dá a todo carinho das pessoas dos pacientes que tem entrado no meu consultório e o doutor não perco um porque maravilha só o senhor fala a verdade menos amado mestre menos mas a tentativa é ser técnico não é fazer politicagem não muito obrigado que Deus abençoe a todos nós você assistiu mania de médico apoio cultural de med a melhor infraestrutura para acolher seus pacientes grupo amic de comunicação farmácia criativa fórmulas premium diagnósticos por imagem de med